Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. O Vasco não tem tido vida fácil para contratar um zagueiro nos moldes que deseja. O Almirante já contratou o centroavante Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, além dele, o clube já oficializou as chegadas do volante de Luca, do zagueiro Léo Pelé e do lateral esquerdo Lucas Piton. Inclusive Lucas Piton deixou mensagens positivas para o Vascão. Se liga aí! Fala torcida vascaína, aqui é o Lucas Piton, o novo lateral esquerdo de Vasco. Venho para ajudar ao máximo e fazer de tudo para dar muitas alegrias para vocês, tá bom? Tamo junto! Outro zagueiro que a 777 mapeou foi o Robson Bambu. Apesar de ter jogado pouco pelo Corinthians, em apenas 12 partidas não conseguiu agradar a torcida do Timão com erros que ameaçaram o time em muitos momentos da última temporada. O Bambu chegou a ser emprestado pelo Nice, mas relatos da França indicam que o atleta deve continuar no futebol brasileiro. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. Segundo o jornalista Veneca Zagrande, o zagueiro está em negociações avançadas com o Vasco da Gama. A 777 Partners, que comanda o Vasco Saif, sinalizou que as conversas estão bem encaminhadas, e um dirigente do clube francês também confirmou a transação. Nas 12 partidas em que o Bambu esteve em campo, foi titular em oito delas e saindo do banco foram quatro. O zagueiro não caiu nas graças do então técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Mostrou pouca confiança nos treinos e falhou em partidas importantes da temporada, como derrotas para a América Mineiro e Fortaleza no Campeonato Brasileiro, além de um erro mortal no jogo contra o Always Red na fase de grupos da Libertadores. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que a 777 deveria fechar com o zagueiro Robson Bambu? Ou acha que teria que fazer um esforço maior e trazer um outro zagueiro? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima!